Minha gente, a Festa Literária Internacional do Pelourinho começa hoje, hein? Este ano a Flippelô vai homenagear a escritora e a Laurixá, a Mãe Estela de Oxóssi, que morreu em 2018. Pronto, quem volta a brilhar no telão é ela, Larissa Baracho, já no ritmo da Flippelô. Boa tarde, Larissa. Conta o que vem por aí pra gente. Muito boa tarde, Cazé. É você que nos acompanha. Exatamente, já estou aqui no esquenta da Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flippelô, que começa hoje às sete horas da noite e segue até o próximo domingo. Estou com a Ana Paula Carneiro, curadora do Espaço Infantil, Mabel Veloso, aqui no Flippelô. Muita coisa boa, uma programação recheada, né, Ana? Uma programação extensa, muito legal, para as crianças de Salvador poderem participar, assistir, brincar e se divertir com muita literatura. Nós teremos Paula Brito, Marcos Cazé e Alitarek, o lançamento do livro de Carolina Cunha, Oxóssi, no dia de quinta-feira. Numa festa que homenageia a Mãe Estela de Oxóssi. Então, vim pra cá, pra Flippelô. Faz a sua programação através do nosso site, flippelô.com.br. A gente te espera aqui, na Flippelô 2023. Vai ser bom demais, inclusive, já está ouvindo um sonzinho? Porque vai ter muito show também, inclusive a banda Agentes do Metrô, porque tem uma ação bem legal. Você que vai acompanhar todos esses dias de programação, venha de metrô, venha na tranquilidade, venha na paz. E olha, o ritmo vai ser esse aqui. Vocês vão se apresentar no domingo, às 3 horas da tarde, correto? Correto, 3 horas da tarde, na Praça Quincas Berro d'Água. E olha, a galera que vai vir de metrô, vai ter uma van na Estação da Pólvora, vai poder pegar, chega aqui, na tranquilidade e volta como? Volta com a van mesmo, vai ser das 10 horas até as 22 da noite, a van gratuita, vai trazer de Campo da Pólvora aqui para o Pelourinho. Olha, eu vou continuar aqui, casar nesse esquenta, da Flippelô, com a banda Agentes de Metrô, porque vai ser como? Valeu, Larissa, é diversão, é cultura, é pelo o Pelô. E salve, Maestela de Oxóssi, a homenageada merecidamente deste ano aí, desse evento cultural tão bacana que a Bahia tem, tá bom? Tchau, tchau.